Uma cobra, gente, apareceu em cima da cama de uma casa, num quarto lá em Lusiânia, no entorno. Uma jiboia de um metro e meio foi resgatada dessa casa no bairro Marajoara, em Lusiânia, ontem à noite. O corpo de bombeiros de Goiás informou que ela estava sem ferimentos, entrou ali numa boa pra dar uma descansada, foi levada pra uma área do cerrado nativo. Foi um enorme susto aí pra quem achou, né? Vale lembrar que, nesses casos, se encontrar um animal silvestre em casa, tem que ligar na hora pros bombeiros, 193, ou pra polícia, 190, jamais tentar fazer a captura por conta própria, pode ser perigoso.